Música Alô amigos da Best Swimming, este é o Best Cam em nome da Speedo, diretamente de Omaha O penúltimo Best Cam aqui para o penúltimo dia de competição do Olympic Trials americano Falta pouco para ser definido na seleção americana, falta apenas a prova dos 50 metros dado livre Feminino, onde a Jessica Hardy, depois de ter fracassado na prova dos 100 metros dado do peito Lidera para a final com 24-5-6, ela tinha feito 24-5-5 na eliminatória, mas lidera a semifinal com 24-5-6 Cinco nadadoras americanas abaixo dos 25 segundos, uma delas é a Dara Tome, classificou com o quarto tempo 24-80 para entrar na final dos 50 metros dado livre, 25-27, exatamente o índice A da fina para os Jogos Olímpicos Nos 1500 metros dado livre masculino, dois nadadores abaixo dos 15 minutos Só essas duas provas no último dia amanhã Mas vamos falar do dia de hoje, o sétimo dia, o dia de Michael Phelps, de novo na água Ele que fez o melhor tempo do mundo nos 100 metros dado borboleta, 51-12 e 51-32 para o Tyler McGill Simplesmente número 1 e número 2 nos 100 metros dado borboleta Hoje ficou definido que os Estados Unidos apontavam não só os dois melhores nadadores para a Olimpíada Mas como são os dois melhores nadadores do mundo no momento A prova que para mim me surpreendeu foram os 50 metros dado livre Desde o início, Anthony Erwin classificou para a Olimpíada e foi a maior emoção do dia Anthony Erwin ganhou a vaga com 21-59 Perdão, quem ganhou com 21-59 foi Cullen Jones 21-60, um centésimo atrás foi Anthony Erwin Duas surpresas, hein? Quem contaria com Cullen Jones em Anthony Erwin? Cesar Cielo continua a liderança dos 50 metros dado livre da temporada com 21-38 O Bruno Fratos, que tinha o segundo melhor tempo da temporada Passa agora para o quinto tempo da temporada Isso porque o terceiro colocado no dia de hoje, o Nathan Erwin, acabou fazendo 21-68 Ou seja, hoje o Brasil vai para a Olimpíada com o Cesar Cielo com o primeiro tempo E o Bruno Fratos passa para o quinto tempo, mas sendo que o Nathan Erwin Como não entrou na Olimpíada, é o quarto tempo na disputa Um detalhe, Nathan Erwin vinha desde 2009 sendo o melhor nadador dos 50 metros dado livre nos Estados Unidos Hoje ele ficou em terceiro lugar Olha, meu amigo, você tem que nadar bem na hora certa e no momento certo Nathan Erwin não nadou e está fora da Olimpíada nos 50 metros dado livre Só vai nadar os 100 metros dado livre e o 4 por 100 livre E quem sabe o 4 por 100 metros? Michael Phelps classificou mais uma vez para 8 medalhas Ou melhor, 8 provas Vai em busca das 8 medalhas Quem diria Michael Phelps de novo em 8 provas nos Jogos Olímpicos de Londres dessa vez? Ryan Lott, que tentava, talvez igualar a Phelps, não vai não Só classificou em 5 provas Nas 4 provas individuais e um revezamento garantido, que é o 4 por 200 livre O 4 por 100 livre ele vai ter que brigar muito lá para tentar entrar, essa briga é fora dos bastidores E o 4 por 100 medalhas não teve vaga para ele, ele ficou no terceiro lugar nos 100 metros dado de borboleta hoje Ainda dá para falar dos 800 metros dado livre e feminino O show que a Keire Ledeck deu hoje Segundo melhor tempo do mundo para a Keire Ledeck E o terceiro melhor tempo do mundo para a Keire Ziegler Keire Ziegler fazendo a sua segunda Olimpíada E aí a estreia de uma menina de 15 anos A nadadora mais jovem da equipe americana para os Jogos Olímpicos, Keire Ledeck Vai ser difícil dormir hoje, sabe por quê? Porque pelo menos umas 60 pessoas da família da Keire Ledeck estão no meu hotel Estão lá hospedadas na suíte presidencial A festa já vem acontecendo todos os dias Hoje então, com a vaga olímpica, ninguém dorme Ninguém dorme até o dia 28 de julho, quando começam os Jogos Olímpicos A tensão e a expectativa Tudo esse em nome da espírita, a gente volta amanhã Este é o Best Camp, direto de Omaha